Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem me conhece ainda, eu sou a Eliane do canal de Tudo Culinária. E fazer parte dessa família você também, ajudando esse canal a crescer, ajudando o YouTube me reconhecer, fazer um pouco de parte da minha vida, gente. Olha só o que nós vamos fazer hoje. E hoje nós estamos iniciando uma série chamada Festa Junina em Casa. Vou trazer diversas receitas para vocês, de Festa Junina para Festa Junina, tá gente? Então é isso, meus amores. Bora lá para os ingredientes para nós estarmos fazendo essa delícia? Olha se for agora, né gente? Bora lá então! Oi gente, hoje é o primeiro vídeo da série Festa Junina em Casa. Nós vamos começar com canjica. Aqui eu tenho meio quilo de milho de canjica branca. Eu deixei 12 horas de molho. Nós vamos estar cozinhando ela só na água, até o milho ficar bem macio, tá? Sabe, né gente? Estamos em maio, daqui a pouco é junho e nós temos festa junina no Brasil, né? Então aqui eu vou estar colocando, ó, 750 ml de água. Nós vamos estar mexendo. Eu vou estar tampando essa panela. Às vezes é um milhinho assim, ó. A gente tira, né gente? Milhinho e feinho. Mas é basicamente isso. Agora eu vou tapar a panela. Esperar essa água secar. A gente dá continuidade na nossa canjica. Aí essa canjica eu vou fazer de quatro leites, tá? Um coco ralado. Hoje não tem paçoca, embora seja festa junina, mas nós usamos coco também na festa junina, né gente? Bastante coco, então vai ser coco. Gente, voltei. Aqui estão os ingredientes para a continuidade na nossa canjica, ó. Aqui eu tenho 750 ml de leite integral. Aqui eu tenho 200 ml de leite de coco. Aqui eu tenho 100 gramas de leite em pó. Não importa a marca, tá gente? Aqui eu tenho leite condensado, uma caixinha, tá? De 395 gramas. O leite condensado é grama, tá gente? O leite aqui é ml. Esse também. E o outro é grama também, né? Que é em pó. 100 gramas. Aqui eu tenho 120 gramas de açúcar. E aqui eu tenho 100 gramas de coco ralado. O açúcar, gente, eu vou usar só a metade. Vou usar 60 gramas, porque aqui tem coco adoçado. Eu queria sem açúcar, mas eu não encontrei. E aqui, você sabe que é carregado de açúcar, né? O leite condensado. Então, aqui eu tenho quatro leites. Leite. Integral. Você já vem aqui. Leite. Condensado. Leite em pó. Leite de coco. Bora lá, gente? Porque o meu milho já tá cozidinho. Agora que o nosso milho já tá aqui cozidinho, ó. Levamos 40 minutos, tá gente? Pra ficar nesse estado aqui. Que eu vou tá despejando aqui, ó. Primeiro leite. Integral. Vocês viram que eu não coloquei nenhum cravo, nenhuma canela, nada, né gente? É opcional. Pra quem gostar, coloquem. Pra quem não gostar, não precisa. Só com o leite, isso já fica bonito, né gente? Olha. Agora eu vou tá adicionando aqui, ó. Leite em pó. Pra dar uma boa de uma misturada. O leite em pó também, tá? Meus amores. Vocês usam o que vocês tiverem. E o que forem mais acessível pra vocês. Já dá uma cremosidade aqui, né gente? Olha. Então gente, essa é a série festa junina em casa. Minha primeira receita da minha série é a canjeica. Próxima semana vai ter outra receita pra festa junina, tá meus amores? Fiquem aguardando que semana que vem tem outra receita pra festa junina. Aqui eu tô adicionando o leite de coco. Olha gente, a cremosidade que isso já tá. Lembrando que eu não coloquei açúcar aqui ainda, hein? Pra realçar aqui também. Pode colocar nos ingredientes uma pitada de sal. Como eu disse, eu vou colocar aqui, ó. Meia xícara. Meia xícara não. A metade dessa 120 gramas de açúcar. Como eu disse, o meu coco já é adoçado, tá gente? Então, melhor não colocar muito açúcar. Agora eu vou tá colocando aqui, ó. O creme de leite condensado. Leite condensado. Vai dar uma fervura aqui. Aquele leite condensado é mais cremoso. Então, meus amores, me diz aí de onde vocês estão me assistindo. Se vocês gostam dos meus vídeos. Se vocês sentiram minha falta, gente. Essa é a série festa junina em casa. Quando chegar lá no dia dos santos lá, eu vou ter já feito várias receitas. Vai ter bolo também, tá gente? Bolo pra festa junina. Aliás, eu já tenho dois bolos de festa junina no meu canal. Mas eu vou fazer outro tipo de bolo pra vocês, meus amores. Aí, eu vou fazer uma playlist. Se vocês se interessarem, vocês assistam o que eu já tenho. Ou vocês já procurem aí, tá? É muito gostoso o bolo que eu fiz. Vou botar aqui, gente, ó. O sal. Aqui tem cinco gramas de sal. É o suficiente. Uma pitada. Só pra dar uma realçada no sabor. Agora, eu vou tá deixando ferver um pouquinho pra mim colocar o coco. Já faltou. Ah, gente. Agora, não precisa mais de fechar a panela de pressão, tá? Com a pressão, porque nós já cozinhamos o milho, né? Agora, é só pra dar o ponto, tá bom? Então, não precisa fechar a panela outra vez, tá? 40 minutos o suficiente pra cozinhar o milho, que ficou 12 horas de molho, tá, meus amores? Gente, agora que eu já levanto a fervura, ó. Nas bolinhas. Tá colocando o coco ralado. Lembrando que é opcional, tá, gente? Você pode colocar aqui uma... Umas paçoquinhas. Amendoim batido. Aquele amendo creme também. Pode colocar também pasta de amendoim. É o critério de cada um, tá, meus amores? Sabe, delícia? Hum, gente, tá me dando água na boca. E vocês? Ficando com água na boca também? E aqui, panelada, gente. Com 500 gramas de milho. Que delícia. É só apurar mais um pouquinho e tá pronta a nossa canjica. Olha só. Olha, gente, que delícia. Vou ensinar a câmera aqui pra vocês verem, ó. Que cremosidade. Deu água na boca, não deu, gente? Pela verdade. Prontinho, gente. Agora vou tá colocando no tigelo. Mostrando pra vocês como é que ficou. Olha só, gente. Prontinho. Que delícia, olha. Maravilha. Vou centralizar aqui pra vocês verem direitinho. Hum, já pega na boca. Vou colocar aqui nessa xícara aqui, ó. Leite mesmo. Olha só, gente. Olha só. Hum, que delícia. Vou esperar um pouquinho pra me provar aqui, ó. Pra vocês querem ir a pão tão tarde. Hum, que gostoso, ó. Não ficou muito doce. E não ficou enjoado. Vou passar mais um pouquinho. Aqui, ó. Que delícia. Hum. Deu vontade, gente? Faz aí. Faz aí que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Fácil, prático e rápido. Quer dizer, a única demora é deixar de molho. Mas faz assim, ó. Deixa de noite. No outro dia vocês fazem. Nem vai sentir que demorou. Tá, meus amores? Esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Não esquece, ó. Curte, comenta, compartilha. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.